Vamos lá. Professor, essa hórtese é de... hórtese de quê? Hórtese de tela de viveiro. Hórtese de São Paulo. Só eu no Brasil e faz assim. Ninguém mais faz. Então, vamos lá. Então, aqui, me ajuda aqui. Bom, então a primeira hórtese que nós vamos fazer é uma hórtese com acidente vascular. Tem um acidente vascular, tem um padrão. Flexão de fúndio, violonar, flexão do dedo, adução do polegar. Então, a gente vai fazer uma hórtese. Toda vez que você faz uma hórtese, você tem que manter o terço médio. Então, eu já estou tirando a medida que é o terço médio, até aqui, porque gastar menos material para a gente poder economizar bastante. Então, eu vou cortar aqui. Vai ser isso aqui. Então, eu vou cortar aqui, onde está meu dedo. Segura aí, tá? Tchau. 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 então você corta a primeira situação aqui vamos deixar isso aqui pra gente pra você cuidar da sua mão eu vou fazer isso da sua mão entra cá então vamos lá pegou aqui aí você vai pegar tá no queixo médio vou pegar aqui vou começar a moldar e vou moldar vou abrir o polegar dela e vou forçar aqui pra manter a abdução e vou forçar um pouquinho aqui pra dar uma quebra só pra ficar de repouso a órtex já tá pronta e agora eu só vou dar a estética tá posicionada quando vocês forem lá na loja vocês vão ver que existe uma órtex dessa já pré-fabricada a gente vai fazer igualzinho ok aí o que eu vou fazer eu vou arredondar aqui vou arredondar aqui pra dar uma estética melhor a ela e vou cortar um pouquinho aqui vou cortar um pouquinho aqui assim pronto já sei o que eu tenho que fazer eu vou cortar vou cortar um pouquinho aqui aí onde vocês estiverem entendeu vocês podem improvisar existe as pré-fabricadas que tem um aspecto melhor ó aqui eu sei que eu tenho que cortar um pouquinho vou cortar um pouquinho aqui ó deixa eu ver de novo vou cortar mais um pouquinho é vou cortar mais um pouquinho tá pronto a ordem pra repulsar desse jeito aqui aí depois você vai colocar a atadura gessada aqui depois da atadura gessada vai passar cola de sapateiro vai colocar o EVA aqui em cima vai colocar o velcro aqui o velcro aqui o velcro aqui aqui em cima e se quiser botar um aqui pra segurar o polegar e subir com o óleo pronto tá pronta a órtese tá então essa aqui é a órtese pro acidente vascular ó ó ó ó ó